Aqui por Santa Catarina, o governador Carlos Moisés já se prepara para a reeleição. Se prepara sim, Marcelo. Para quem dizia que não iria à reeleição, Carlos Moisés está bem alinhado e preparado para tentar governar Santa Catarina por mais quatro anos. O pacotaço aprovado antes do fim do recesso na Assembleia é prova disso. Foram criados cargos e secretarias que concedem gratificações para os servidores públicos do Poder Executivo. O impacto orçamentário para este ano passa de 1,3 bilhão. Acreditem se quiser, por falta de tempo para os deputados analisarem o projeto, não foi apresentado o parecer sobre o impacto na Previdência Estadual. Também foram aprovadas as matérias que concedem benefícios para servidores do Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas e da própria Assembleia Legislativa. Somado aos impactos financeiros, superam 65 milhões em 2022. A única categoria que não conseguiu fazer avançar o seu pleito foi a Defensoria Pública. É uma verdadeira farra com o dinheiro do contribuinte e com o apoio dos deputados que concederam aos pedidos do governador em troca de emendas. Afinal, em ano eleitoral é preciso apresentar números nas bases, o que para mim altera totalmente a função do Legislativo, que tem a missão de legislar e fiscalizar. Não distribuir verbas por hoje é só, Marcelo. Obrigado, Tiago.